Cruzeiro escalado Flávio Júnior Definido um Fabiano, dois Rodrigo, três Cris, quatro Kleber e camisa número seis Sorin Cinco Donizete, oito Ricardinho, dez Jackson, trinta Sérgio Manuel, dezesseis Fábio Júnior E onze Giovanni técnico Luiz Felipe Scolari Você já vê a escalação do Vasco Bruno Volos Elton é o goleiro um, Clebson vinte e nove, Odivã três, Júnior Baiano quatro, Jorginho Paulista vinte e sete, Nasa dezessete, Jorginho dois, Juninho Pernambucano trinta e um, Juninho Paulista dez, Romário onze, Euler oito, técnico Egeo Santana O árbitro é Oscar Roberto Godoy Ele confere os últimos detalhes e vai autorizar o início de Vasco e Cruzeiro Cruzeiro e Vasco, começam as emoções do primeiro tempo Saída do Cruzeiro, Cris O Cruzeiro já tenta uma jogada ensaiada Primeira tentativa pela direita e a falta marcada A uma certa distância, falta, a favor do Cruzeiro Derrubado o Jackson Você está revendo No primeiro jogo, em São Januário, dois para o Vasco, dois para o Cruzeiro Cruzeiro jogando por um empate, por zero a zero, por um a um Para ser finalista da Copa João Avelanche O Sorin já fica ali no primeiro pau Pedindo esse cruzamento Sai o cruzamento para a área, por baixo a bola passou pelo Sorin Fica com o Odivan, fica com o Vasco da Gama São os primeiros movimentos do primeiro tempo Jorginho Zero para o Cruzeiro, zero para o Vasco aqui no Mineirão O Sérgio Manuel Ricardinho pediu, o Sérgio Manuel prendeu a bola, fez o lançamento Jorginho Paulista O Giovani aperta Ganha para o Cruzeiro, escanteio A torcida faz muito barulho, bota pressão, escanteio A favor do Cruzeiro Nesta Copa João Avelanche, o Vasco sofreu 46 gols Apenas 3 de cabeça Já o Cruzeiro fez 25% dos seus gols de cabeça Cobrança de escanteio no primeiro pau A bola era para o Sorin Rodrigo com a sobra Tentou o drible Temos um minuto no primeiro tempo Jorginho Paulista em grande forma De volta a seleção brasileira Entre as pernas do Ricardinho Falta E o João perde cartão Cartão amarelo, Cerdeira É um cartão bem aplicado O Jorginho deu um drible no Ricardinho Ia partindo para o ataque em velocidade Realmente o Ricardinho segurou pela camisa Cartão amarelo bem aplicado Eu falava, está em grande forma Que lance em Júnior É, isso aí é uma das características dele, né Luiz? Essa saída rápida Com habilidade É um jogador Eu continuo dizendo Há vários meses Foi o jogador que mais se destacou Nessa Copa de André Lange Foi o jogador Que teve uma responsabilidade muito grande Pela subida de produção da equipe do Vasco É um jogador que atua Numa posição Onde a gente estava sentindo falta Que é aquele jogador Que vem aqui atrás Para armar as jogadas E ainda chega bem lá na frente Para finalizar E está aí Eu acho que a partida O que ele fez na quarta mostrou isso Rodrigo dentro da grande área Faz o cruzamento E Elton saiu do gol A tentativa do Fábio Júnior Nasa tirou A bola não chega no Romário Fica com o Juan Pablo Sorin Ricardinho Na entrada da área Ele vem com a bola dominada Bateu colocado Elton Zero Cruzeiro Zero Vasco Até agora o Cruzeiro Buscando mais o ataque Que você está revendo A bola dividida ali Do Fábio Júnior Cruzeiro tenta pela esquerda Sai o cruzamento Ele já tinha parado a jogada Lá e deu uma obstrução No Clebson Não foi, Cláudio? Na hora que o Clebson Tocou a bola para o Romário Ele sofreu obstrução É verdade O jogo está parado lá Porque Eles não devem ter havido Ouvido o apito Porque a torcida Está fazendo um barulho Muito grande aqui no Mineral Já passamos dos 3 minutos Primeiro tempo Zero Cruzeiro Zero Vasco Jackson Chamando o talento de Giovani Fábio Júnior acompanha pelo meio Giovani Faz o cruzamento Nas costas do Fábio Júnior A bola não chega No Sérgio Manuel Tirando o Clebson Sorin Tonizete Passou pelo Juninho Falta do Juninho Paulista Cruzeiro Começa buscando Mais o ataque Zero a zero Cruzeiro e Vasco Passamos dos 4 minutos No primeiro tempo Ricardinho Na entrada Dario Arriscando mais um chute Não deu rebote Elton Cleber tira de cabeça Júnior Baiano Recuando para Elton São as semifinais da Copa João Adelange O São Caetano já é finalista Quarta-feira O primeiro jogo da final Em São Paulo Júnior Baiano Tentou uma inversão Tentou uma inversão para o Jorginho Paulista Que ficou um pouco indeciso Mas ganhou o bonito do Jackson Jackson com raça toca na bola Jorginho Juninho Paulista Adiantou demais Sorim Ricardinho Sorim Cai, escorrega Juninho Paulista Sérgio Manuel Deu o combate Ganhou na raça Ganhou na boa Linda jogada Também lance para cartão Cerdeira Realmente um lance para cartão Sérgio Manuel Entrando com a bola Jorginho veio Derrubou Sérgio Manuel E vai ganhar o cartão amarelo agora Corretamente aplicado Segundo cartão amarelo da partida Por esta falta Experiente Jorginho Tetra campeão do mundo Em 94 Recebendo o cartão amarelo Aqui no Mineirão Reveja no detalhe Ele chega e pega O Sérgio Manuel Sem bola A reação de Luiz Felipe Scolari E a confirmação do cartão Para o Jorginho Torcida grita Giovani Giovani Uma bomba do Giovani Que deu o título Da Copa do Brasil Ao Cruzeiro Nesta Copa de um Avelanjo O Cruzeiro Marcou 4 gols de falta Giovani No capricho Sobre o gol de Elton Tiro de meta Para o Vasco O Vasco Luiz Que já liberou O meio campo Ou lateral Enfim Felipe Felipe já está de férias Mas o técnico Joel Santana Vai conversar Com a diretoria Porque pretende trabalhar Com o jogador Na temporada de 2001 Acho o Felipe Um talento Realmente incontestável E quer trabalhar Com esse atleta Em 2001 O Vasco Tenta o contra-ataque Pela direita Toque do Euler Não chega no Romário Para no Rodrigo Sérgio Manuel Sérgio Manuel Um velho conhecido Do torcedor carioca Jogou no Fluminense No Botafogo Donizete começou A sua carreira No Fluminense Rodrigo Faz o lançamento Longo Giovani Júnior Baiano Júnior Baiano No carrinho Ele pediu Um tiro de meta O Godoy Deu o escanteio Até Trocaram ali Algumas observações O Júnior Baiano Fez um sinal De positivo Para o Godoy Acho que é assim Que tem que ser Não adianta ficar Um brigando Com o outro Cruzeiro marcou 14 gols de cabeça Nessa Copa João Avelange O Cris Tentou essa cabeçada Júnior Baiano Que iria o tiro De meta Você viu O lance No detalhe Zero Cruzeiro Zero Vasco Em partidas Em partidas válidas Pelo Campeonato Brasileiro Desde 71 Cruzeiro e Vasco Já se enfrentaram 26 vezes Com 5 vitórias Do Cruzeiro Dois empates E 9 vitórias Do Vasco Cruzeiro marcou 25 gols O Vasco fez 28 Pois e agora Com quase 15 minutos De jogo O Joel Santana Finalmente começa Não a passar Com orientações A escrever Na prancheta inseparável Está tentando colar Ali O Bruno Deu uma esticada No pescoço O Joel Fechou a prancheta Eu ler Ótima bola Juninho Na linha de fundo Cruzamento Na direção do Romário Kleber tira Jorginho Paulista Na entrada da área Tenta o drible Ele insiste na jogada Tiro de meta Para Fabiano Dois detalhes Luiz O Cruzeiro faz Uma marcação Mas uma marcação Que não chega a ser Uma marcação Muito agressiva E essa facilidade Que o Vasco Vem encontrando De penetrações É justamente Devido a essa marcação Você não pode fazer Em cima de jogadores Como o Juninho Como 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 o próprio Euler Que são jogadores Que quando tem um espaço Conseguem desenvolver bem Esse tipo de marcação Porque eles vão ficar Em dificuldade E por isso mesmo O Vasco Está encontrando Uma certa facilidade Para sair para o ataque Na hora que tem Essa posse de bola Na hora que tem Essa posse de bola Outro detalhe é o seguinte O Dorizete Não dá para ele ficar Acompanhando O Juninho Paulista Porque ele não tem A mesma velocidade É uma outra sintonia E o que acontece O Juninho Puxa o Donizete Está puxando o Donizete Para fora Dali da zona Onde ele atua mais Que é na frente Da zaga Com isso Quem penetra por ali É o outro Juninho É o Pernambucano Quer dizer Que está sempre livre De marcação Por aquele setor Clebson Jorginho Está aí o Juninho Paulista Buscando o jogo Encarando a marcação A marcação agora É o Rodrigo Toque de calcanhar Para o Clebson Sorinho faz a proteção Torcedor cada vez Mais fantasiado Nos estádios Temos de tudo Hoje aqui no Mineirão Zero para o Cruzeiro Zero para o Vasco No primeiro jogo 2x2 no Rio de Janeiro Jackson Conseguiu Um ótimo drible Ricardinho Giovani com espaço Ele arrisca o chute Cruzado Juninho tira Giovani está livre Aqui na direita Está bem aberto Giovani Donizete Sérgio Manuel Sorinho impediu Na esquerda Sérgio Manuel Tentou o chute Impedimento Do Fábio Júnior Cerdeira É o impedimento Foi bem assinalado E o Godoy Agora corretamente Deixou o jogo Prosseguir Porque a bola Sobrou na frente Para o Euler No contra-ataque Falta agora Do Jackson Você reviu a falta Em cima do Euler Temos quase 18 minutos Primeiro tempo de jogo Aqui no Mineirão Zero a zero Vasco e Cruzeiro Cruzeiro e Vasco São as semifinais Da Copa João Avelange Luiz agora O jogo Gritou o seguinte Está bem Está bem Está bem no jogo Godoy Está bem Grande Grande Incentivo Jorginho Clebson Jorginho Jorginho Paulista Mário fica na entrada Da área Até agora Pouco Tocou na bola Baixinho Quase 19 minutos No primeiro tempo Juninho Possível Aquele uma falta Vem o Vasco Com o Juninho Não conseguiu Travar a bola Juninho Paulista Caiu Agora houve a falta No Juninho Paulista Não marcada Pelo Godoy Cris Faz um lançamento Longo Pelo visto Júnior No esquema do Joel O Nasa joga Praticamente Como um terceiro Zagueiro Mais uma vez Aqui pela esquerda É isso aí Para que ele tenha Sempre um jogador Na sobra Você vê que Dificilmente o Nasa Se apresenta Como homem de organização Ele está sempre pegando Aquele jogador Que vem um pouco Mais de trás Já que o Fábio Está enfiado Dentro da área E esse homem É normalmente o Giovani Ele faz quase que Uma marcação Homem a homem No Giovani Para que tenha uma sobra Ou do Baiano Ou então do Edivan Sérgio Manuel Arriscando de longe Tiro de meta Para Elton Copa João Avelange Semifinais No primeiro jogo Deu empate Dois para o Vasco Dois para o Cruzeiro Hoje zero a zero Aqui no Mineirão Temos quase 20 minutos Até agora Nenhuma chance clara De gol Nenhum lance Real Perigo Tivemos Aquela jogada Da bola dividida Do Elton Com o Fábio Júnior É, mas é um bom jogo Viu, Luiz Porque as duas equipes Mesmo o Cruzeiro Com a vantagem que tem O Cruzeiro Está saindo para o jogo E isso está dando Possibilidade Do Vasco também Você está vendo Onde é que o Juninho Está vindo buscar a bola Por isso ele abre O espaço lá Para a entrada Dos jogadores Que fica um buraco Ali pelo meio Bela antecipação do Cris Juninho Paulista Dividiu O jogo perigoso Juninho Paulista É pequenininho Mas divide com muita vontade Em Cerveira O jogo perigoso do Cris É, na verdade Eu entendo até Que esse não foi Um jogo perigoso Foi uma falta Realmente foi uma Uma sola Deveria ser Tiro direto Mas o Godoy Optou por Dar um lance Um tiro livre Indireto A meu ver Erradamente Torcedor Buscando o melhor ângulo E no Sport TV Você tem Todas as imagens Todos os detalhes Zero Cruzeiro Zero Vasco Aqui no Mineirão Júnior Baiano Soltou a bomba A bola desviou Escanteio para o Vasco O João Santana Aproveitou Antes da cobrança Da falta Chamou o meio-campo O Jorginho O Jorginho disse o seguinte Já contei três Três chutes Do Manuel de fora Cuidado, né? Todos os detalhes Do Vasco Com o Bruno Volosha As notícias do Cruzeiro Você acompanha Com o Flávio Júnior O Vasco Marcou 47 gols Apenas dois de cabeça Nesta Copa De um Avelange O branco de escandril Na direção Da pequena área Partida com Treze passes errados Nove do Vasco Jackson também Em grande forma Um jogador de talento De habilidade Giovani Nós temos grandes jogadores Em campo Sem dúvida Dois dos melhores times Do Brasil Olha, Luiz Muito preocupado agora Nesse lance Depois da cobrança Dos cantães O João reclamou muito Dos jogadores Do meio-campo Dizendo Para, para, para O jogo Porque os dois Lagueiros do Vasco Tanto o Baiano Como o Divã Ainda voltavam Na cobrança do escanteio E assim como o Fabiano Jackson deve ser Outro jogador Adquirido pelo Cruzeiro Para a próxima temporada Em definitivo O Cruzeiro vai pagar Três milhões e meio De reais No passo do jogador Junto ao Palmeiras Ótima jogada Fábio Júnior Visão de jogo A inversão Elton Está batendo Essa bola Vinha para o Giovani Muito esperto Elton Muita tensão No jogo Uma saída Perfeita Você vê que ele sai Bem além Da linha Da pequena área Isso mostra que ele está Realmente ligado No jogo Eu ler Clebson De novo eu ler Esse é velho conhecido Da torcida mineira Desceu muito bem no América Antes de ir para o São Paulo Depois eu vou no Atlético Juninho Jorginho Vai para o Jorginho O Paulista O Mário fica ali Flutuando Na entrada da grande área Vem da esquerda Para a direita Da direita Para a esquerda Falta marcada No Jorginho Foi uma falta Do Ricardinho Do Jorginho Bem marcada Pelo Godoy O joelho dele Que bateu Na perna Do Jorginho Não pareceu Ser intencional Está sentindo ali O Jorginho Aí está O Oscar Roberto Godoy Você vê na imagem O jogador do Vasco Mancando Você quer ver Se machucou Ou não machucou Toca a bola Para ele E no instante A falta A dor Desaparece Essa bola pegou Nas costas Do Júnior Baiano Giovani Jackson Sérgio Manuel Se apresenta pelo meio Sorim pela esquerda Sérgio Manuel Daí para Sorim 23 minutos No primeiro tempo Zero Cruzeiro Zero Vasco Está aí Correndo normalmente Jorginho Exatamente Juninho Paulista Caiu no meio de dois Pediu a falta Ela foi marcada Pelo Godoy O Godoy está Acostando um pouco A sinalizar A marcação da falta Enfim Fazer um gesto Mais contundente Está confundindo Os jogadores O Mário Jorginho Mostrando que Realmente o ano O Romário Foi um ano Excelente Apesar De certas Desconfianças Em relação A idade Mas acho que Esses números Mostram Realmente A produção Só um gol Está aí Aí o Jorginho Paulista Que recebeu O cartão Que você Confirma Falta no Fábio Júnior Agora Apicou forte E gesticulou Com o Oscar Roberto Godoy É Exatamente Ele estava Próximo ao lance Apitou forte E gesticulou Ao mesmo tempo Então Não houve Nenhuma dúvida De que ele Realmente Marcou a falta E marcou Corretamente Dos 56 gols Que o Cruzeiro Fez 11 Foram de fora Da grande área Números Da Copa João Velanche Esses números Estão disponíveis Na home page Do Sport TV Ricardinho Tiro de meta Para Elton Estamos quase 27 minutos No primeiro tempo Cruzeiro Zero Vasco Também Zero Está valendo Lance Eu Cleber Chega Na frente Eu tenho a impressão Que o assistente Número 1 Jorge Paulo De Oliveira Gomes Chamou agora O árbitro Reserva Paraná O Cleivaldo Da Silva E pediu Alguma coisa Que lhe foi entregue A minha impressão É que é um apito Novo Para o Godoy Está no bolso Do assistente 1 Juninho Erra O passo Dá um presente Para o Sérgio Manuel Romário Volta na marcação Sérgio Manuel Evita a falta Esse é Fábio Júnior Jogador vendido Pelo Cruzeiro Ao Roma Está emprestado Sérgio Manuel Jackson Pediu no meio Bola atrás Donizete Rodrigo Felipão Pediu a presença Do Jackson Aqui pela direita Ele faz o cruzamento A bola passa Pelo Giovani E pelo Fábio Júnior Tiro de meta Para Elton Cruzeiro e Vasco Já se enfrentaram Seis vezes Em fases decisivas Cruzeiro levou a melhor Em quatro oportunidades Em fases semifinais As equipes Já se encontraram Duas vezes Na Copa do Brasil Em 93 e 98 E Cruzeiro Venceu as duas E agora o assistente Ofereceu outro apito Para O Godoy Que disse Por enquanto não Termina o primeiro tempo Com esse Romário Juninho Paulista Protegeu no meio De vários jogadores Do Cruzeiro Conseguiu a devolução Romário Na grande área Dominou Foi travado Na hora do chute Sensacional A jogada Do Juninho Paulista Ele arrumou Uma brecha Onde não tinha Não é Luiz Estava cercado Por um monte De jogadores Do Cruzeiro Está aí a jogada Conseguiu dar um corte E meteu a bola Embaixo da perna Do Sorin Do Romário Zero Cruzeiro O Godoy Ouve algum problema Com esse apito Estamos chegando Aos 30 minutos Primeiro tempo de jogo Aqui no Mineirão Sempre transmissões especiais Todos os detalhes Antes Antes Durante Depois de Cruzeiro E Vasco Juninho Paulista Euler Romário Juninho Paulista Jorginho Paulista Fez outra passagem Romário viu Juninho Jorginho Com muito espaço Cris chegou atrasado Na cobertura A bola toca no Cris Nonizete Dividiu Cris Fica com a sobra Juninho Paulista Recupera para o Vasco Juninho Marcação do Ricardinho Romário Vasco vai mantendo A posse de bola Torcida do Cruzeiro Vai A Jorginho Lida Jogando o cruzamento Para o Euler Tirou bem Cris Acorda a torcida do Vasco Aqui no Mineirão O Vasco Como eu já falei Luiz Encontra Até uma certa Facilidade Para trabalhar A bola Dentro do campo Do Cruzeiro Euler 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 fez os dois gols No jogo de São Januário Sofreu a falta agora Falta perigosa A favor do Vasco E essa falta Pode ser tobrada Numa jogada ensaiada Normalmente sendo batida Pelo Juninho E o Fernando E o gol É do Vasco Juninho batendo falta Ele encobriu Fabiano Juninho Muitos esperavam Um cruzamento Ele bateu na direção Do gol E encobriu Fabiano Houve falha Do goleiro Juninho A falta foi bem batida Luiz Ele estava um pouco Adiantado também Mas ela foi muito bem batida Você vê que ela ganha Muita altura Aí depois Ela descai Ele deve ter dado Aquele passo Para frente Para tentar Já sair No cruzamento Mas a bola foi bem batida 1 para o Vasco 0 para o Cruzeiro Sorim domina Cruzeiro tenta a resposta Ricardinho São as semifinais Da Copa de Juan Vilange Em São Januário Vasco chegou a fazer 2 a 0 Agora no Mineirão Vasco sai na frente Cruzamento Bruno Volosch Esse Luiz Foi o sétimo gol Do Juninho Pernambucano No Campeonato Brasileiro E curiosamente Eu estou aqui Do lado do Banco do Vasco Jogadores do Vasco Comemoraram o gol Antes da bola entrar Tamanha certeza De que ia ser o gol Quando a bola Saiu dos pés Do Juninho Romário Juninho Paulista Tentou o drible Caiu Falta marcada E a reação No Banco do Cruzeiro Flávio Júnior Luiz Felipe Estava fora do Banco De reservas Na área técnica Quando aconteceu o gol Voltou cabisbaixo Para o banco Ficou desconsolado Conversando com seus assistentes Mas é bom lembrar Diante do Internacional O Cruzeiro Também por duas vezes Esteve desclassificado O Inter saiu na frente O Cruzeiro empatou O Inter fez dois O Cruzeiro empatou E no finalzinho Fez o terceiro gol E novamente Juninho Pernambucano Ajeitando a bola 33 minutos Primeiro tempo Um para o Vasco Gol de Juninho Zero para o Cruzeiro Juninhos estão na bola Bom momento A favor do Vasco Juninho Paulista Na barreira Clebson com a sobra Bateu Olha a sobra De Romário impedido O impedimento Foi bem marcado Pelo Arnaldo Menezes Sorim Responde agora A torcida do Cruzeiro No Mineirão 1 a 0 Resultado Que classifica o Vasco Para a final Contra o São Caetano Odivan Giovani volta o lance Da torcida da torcida do Vasco Ele participou das conquistas Da Libertadores E do Brasileiro Quando o clube conquistou Ele mesmo acha que exagerou um pouco Quando deu aquelas batidas no peito Na partida contra o Palmeiras Mas admite também Que foi dali que começou a surgir a reação Ele queria mostrar para a torcida do Vasco Que os jogadores estavam lutando E disse que não doeu 1 para o Vasco 0 para o Cruzeiro Boa de Juninho De falta Euler Juninho Paulista Dentro do drible Jorginho Kleber Este é Nasa Jorginho Paulista Vai para Odivan Campeão da última Copa América Pela Seleção Brasileira Romário errou o passe Ricardinho errou o lançamento Aí é Odivan para o Vasco 36 minutos no primeiro tempo Jackson Puxa para o meio Mas bom toque para o Sorin Sai o cruzamento Jackson na entrada da área Bateu Sobre o gol de Elton Tiro de meta para o Vasco As melhores jogadas do Cruzeiro Luiz sai justamente pela Projeção do Sorin Por aquele lado esquerdo Até mesmo porque Não estão conseguindo os homens Do Cruzeiro acertar o passe no meio E os homens de frente estão muito parados Facilitando inclusive a marcação A boa marcação que faz Que faz a defesa do Vasco O Vasco tem mais facilidade para jogar Do que o Cruzeiro Quando começa a organizar As jogadas ofensivas E é por isso que o Filipão aqui Está há muito tempo Tentando um posicionamento Para o Giovani Já o Kiz aqui pela direita Já o Kiz em cima do Junior Baiano E agora quer o jogador Giovani lá na esquerda Junto com o Sorin Temos quase 38 no primeiro tempo Copa João Avelange Semifinais O São Caetano eliminou o Grêmio E já é finalista Sérgio Manuel Sorin Vai arriscar da entrada da área Longe do gol do Elton E o vice de futebol do Vasco Eurico Miranda Já avisou que a prioridade absoluta No ano de 2001 É a Taça Libertadores América O Vasco já conseguiu a sua classificação Assim que o Grêmio foi eliminado Da competição E o Eurico pretende manter Os principais jogadores do time Caso dos dois de Minhos Do Romário Enfim E contratar um jogador de meio campo E o nome é Van Betta Você reviu o gol E viu a reação dos jogadores Vibração do Nasa Todos os detalhes Antes, durante e depois dos jogos O clima no campo Com o Flávio Júnior E com o Bruno Rolos Flávio, como é que está o Felipão agora, Flávio? Conversando com o Marcelo Dian Jogador experiente Que está no banco de reservas Trocando algumas informações Mas normalmente Muito agitado na área técnica Principalmente Naquilo que eu dizia anteriormente Tentando achar uma posição Para utilizar a velocidade do Giovani Qual seria essa posição, Júnior? Olha, Luiz O Giovani não tem uma posição fixa, né? É um jogador que tem uma mobilidade muito grande Ele tem que procurar uma zona do campo Onde ele possa Olha isso Sorim na raça Na entrada da área O toque para o Fábio Júnior No mano a mano bateu Elton Ele deu rebote O Divan tira Júnior Ele tem que procurar uma posição Mais ou menos Como o Juninho encontrou essa posição Caindo sempre pelas laterais do campo Para que ele vai Olha o Jackson Fazendo fila Ali no lance Elton Está vendo? Ele tem que procurar Dentro do campo As laterais Uma zona morta Quando o Cruzeiro estiver sendo atacado Para que ele possa ficar Mano a mano Com o jogador do Vasco E daí partir para a sua jogada individual Na velocidade Na habilidade Como está fazendo o Juninho Do Vasco Entendeu? Porque se ele for mais para o meio da área Ele vai ter sempre Um jogador na sobra E ali ele não vai ter Encontrar o espaço suficiente Para ele poder desenvolver As suas jogadas Ele ficando Somente numa zona de campo A marcação naturalmente Fica mais fácil Vasco recuou muito agora Ainda pouco o Romário Estava na lateral direita Sorim tenta pelo meio Olha o Júnior Baiano O Felipão está pedindo A jogada aqui pela direita A jogada de linha de fundo Falta marcada A distância É, foi uma falta marcada E principalmente Pelo assistente 1 O Jorge Paulo Que estava bem próximo A jogada Ele levantou o bastão E o Godoy confirmou Faz muito barulho Faz uma festa Belíssima A torcida do Cruzeiro Empurra o seu time Torcedor com a camisa Do Internacional Veja Não só empurra o time Como balança a cabine Aqui do Mineirão Ricardinho Sai o cruzamento O Fábio Júnior subiu Clebson tira A sobra é de Sérgio Manuel Mais um cruzamento A bola passou Pelo Fábio Júnior Pelo Sorim O Sorim já estava ali Na posição de centroavante Se não desvia Seria ele que iria A cabeça Na verdade O Sérgio Manuel É o lateral esquerdo Do time praticamente E hoje ele Novamente Joga uma boa partida É uma excelente Opção tática Do Cruzeiro Olha aí A bola era pra ele Era pro Sorim Romário Juninho Paulista Rodrigo Sérgio Manuel Sorim está de centroavante Já fez cinco gols Na Copa João Avelange O argentino Sorim Giovani O toque pro Sérgio Manuel Sai o cruzamento O Fábio Júnior Domina Bate Sorim Gol É do Cruzeiro É de Juan Pablo Sorim Na posição de centroavante Sorim empata o jogo Júnior Olha Luiz Ele estava ali né O tempo todo Procurando Não é uma novidade Esse posicionamento dele É um jogador Que procura sempre Essa posição E sabe jogar Nessa posição Não é somente Aí ó Aproveitou bem Com oportunismo De cabeça Cruzeiro Um Vasco Também um Flávio Júnior Filipão Foi a linha de fundo Comemorar Junto Com o argentino Sorim Este que foi o sexto gol dele Na Copa João Avelange O de número 57 Do Cruzeiro Já bate o recorde da equipe Em campeonatos brasileiros 57 gols Em uma competição Bruno Valorce O técnico João Santana Ficou perplexo aqui Com o gol do Cruzeiro Berrando para que o time Tenha tranquilidade E vai o Cruzeiro Vem com o Giovani Fábio Júnior pediu Giovani Na habilidade Na linha de fundo Exagerou Tentou a conclusão E é sempre bom A gente lembrar Luiz Que com esse resultado O Cruzeiro é verdade Classifica né Consegue a vaga Para a final Do campeonato brasileiro Agora se o Vasco Fizer mais um gol Ele Vasco Passa a jogar Pelos empates O 2x2 Inclusive Levando para os pênaltis Mas daí para cima Da Vasco O jogo deve ser Ainda melhor No segundo tempo Um Cruzeiro Um Vasco Aqui no Mineirão Temos quase 44 No primeiro tempo E a torcida Não desanimou Em nenhum momento Empurrando o time Do Cruzeiro Para o ataque Rodrigo Rodrigo Na jogada individual Esse é Sérgio Manuel No pé direito Que não é o melhor Não havia ninguém Para tentar essa bola Na pequena área É o Fábio Júlio Tinha saído da área Aqui né Para poder receber Essa bola Do lado direito Quer dizer O Sorino Não se apresentou Não é Luiz O centroavante Cruzeiro Um Vasco Também Um Nasa Romário Falta do baixinho Ainda em relação Ao Sorino O próprio jogador Diz Que o rendimento Dele cresceu Muito Com a chegada Do Luiz Felipe Scolari Isso porque No primeiro semestre Quando o Cruzeiro Era dirigido Pelo Marco Aurélio O treinador Não dava a ele A liberdade De ir ao ataque Já o Luiz Felipe Gosta Ele é bem à frente É um dos ídolos Da torcida Veja ele cortou Essa bola A torcida Foi o delírio Lançamento Para o Fábio Júnior Chegou na frente Do Júnior Baiano No mano a mano Ginga de lá Ginga de cá Passou o Fábio Júnior Passou na boa Olha o gol Do Cruzeiro Tirou o Júnior Baiano O Felipão pediu Essa bola Entrando Pediu a bola Dentro do gol Salvo Vasco Júnior Baiano O segundo tempo Promete Passamos dos 45 No primeiro Aliás já temos Um excelente Primeiro tempo Sanzi acréscimo Rodrigo Cerdeira Daqui da cabine A sua opinião Entrou ou não entrou? Não A bola não entrou O Godoy Estava dentro da área Próximo ao lance O assistente Jorge Paulo Também estava bem colocado E o Júnior Baiano No meu ver Salvou corretamente O lance Romário Jorginho Paulista Romário pediu Jorginho Toca para o Clebson Julinho Paulista Tentou dois dribles Voltou o lance E o Godoy apita O fim do primeiro tempo Um ótimo primeiro tempo Um para o Cruzeiro Um para o Vasco Começa o segundo tempo Saída do Vasco Começa o segundo tempo E começa também Já o aquecimento Do Pedrinho Assim que a bola rolou O Joel pediu O aquecimento do jogador Que deve entrar No máximo em 15 minutos Lembrando que o Vasco Hoje não tem o Viola No banco O Viola se machucou E não está no banco Seria uma opção Importante não, Bruno? É sim, com certeza Mas o Viola Como a gente já informou Ter um problema muscular E outra opção do Joel Seria em caso Ele queira Para o jogo aéreo Luiz Claudio Paulo Miranda Juninho toca na direita Romário Mais um lançamento Para o Euler Romário Cleber usou o corpo A sobra de Sérgio Manuel Olha, o jogo do Romário Foi interessante Realmente novo Absolutamente Fabio Júnior Jackson Chamando o Sorin Sérgio Manuel Lançamento para o Sorin Clebson tira Juninho Juninho Jorginho Jorginho de volta Sua antiga posição Na lateral direita Ele faz o cruzamento Na pequena área Sobra de Sérgio Manuel Chorinho Sérgio Santos Sérgio Santos Sérgio Santos Heber Cris Ricardinho Ricardinho pediu a bola Chegou no Donizete Ricardinho continua correndo Ali pelo meio campo Paulo Miranda em campo No lugar do Juninho Você confirmou a alteração Feita pelo Joel Santana Giovani Um para o Cruzeiro Um para o Vasco Ricardinho Sorin Bom toque de calcanhar Para o Sérgio Manuel É o Pedrinho no aquecimento Fábio Júnior Chegou a marcação dupla Em cima dele O Vasco fica com a bola dominada Jorginho perdeu no alto Sérgio Manuel Sorin pede na frente Lançado o Argentino O toque de cabeça De primeira Odivan Foi esperto o Ricardinho Só que Cometeu a falta É tocou com a mão na bola O Godoy estava de frente Para a jogada A cerca de uns 12 metros E marcou correto No Rio Dois para o Vasco Dois para o Cruzeiro Aqui em Belo Horizonte Um para o Cruzeiro Um para o Vasco De Paulo Miranda Romário perde na Paulo Miranda Dribla Juninho Se apresentou Paulo Miranda Exopção Pelo Jorginho Paulista Tocou para o Jorginho Paulista Jorginho Na entrada da área Ele protege Faz o toque para o Romário Romário contra Sorin Chega a ajuda do Sérgio Manuel Romário passou no meio dos dois Linda jogada Caiu o Romário Juninho bateu Euler acredita no lance Jackson com a sobra Tocando para Ricardinho E o Joel gritou Pelo amor de Deus Isso é um assalto Não houve rigorosamente nada O Romário tentou a jogada E foi em cima Do zagueiro do Cruzeiro Realmente não houve nada E até pela reação Do jogador Você percebe Que claramente Não houve nada E o Joel está inconformado Sérgio Manuel Giovanni Jackson se livrou da marcação Bateu de fora Cerdeira Você mantém a sua opinião Em relação ao lance Com o Romário Mantém Tanto que o jogador do Cruzeiro Tentou ainda tirar a perna Mas o Romário Vinha em velocidade E foi sobre a perna Do jogador do Cruzeiro Não houve rigorosamente nada Paulo Miranda Lançando baixinho Ele contra Cris A bola é do Cruzeiro Kleber Tiro de meta Para Fabiano Fabiano Está disputando Seu oitavo jogo Pelo Cruzeiro E sofreu nove gols De novo Lance Com o Romário Passou pelo Sorim E aí A dividida Com o Rodrigo O corte foi Do Jorginho Paulista Cris O Cruzeiro Continua com dificuldade De penetrar O time do Vasco Está jogando Muito compacto Com isso O Cruzeiro Não tem um espaço Quem na verdade Está tendo Alguma facilidade Para jogar É o Vasco Porque o Cruzeiro Não está tão compacto Como está O meio E a defesa Do Vasco Que não dão Esses espaços E o Vasco Tem essa facilidade Na hora que tem a bola Que puxa um pouco Contra-ataque Em velocidade Tem encontrado Mais espaço Do que o Cruzeiro Na hora de atacar Temos quase sete minutos Segundo tempo Aqui no Mineirão Copa João Avelange O São Caetano Já é finalista É a bronca Do Júnior Baiano Escanteio Para o Cruzeiro A cobrança Sérgio Manuel Um para o Cruzeiro Um para o Vasco Júnior tira Ricardinho Tiro de meta Para Elton Não sei se está revendo O chute do Ricardinho São Caetano Eliminou o Grêmio Já é finalista A outra série Semifinal No Rio O Vasco Empatou com o Cruzeiro Por 2 a 2 Euler Fez os dois gols No Rio Ele encara a marcação Do Kleber Das costas para a marcação Busca o giro Ótimo drible Sai o cruzamento Para o Romário A bola para Nas mãos do Fabiano Sérgio Manuel Aí o experiente Tonizete O Cruzeiro está Desacelerando o jogo Está fazendo o jogo Um pouco mais lento Um pouco mais picotado Rodrigo Ele busca a jogada individual O toque para o Ricardinho A tabela Olha o Rodrigo Cara a cara Caiu Cerdeira No modo de ver Houve o pênalti O Rodrigo foi tocado No momento De se preparar Para ajeitar o pul Para bater Daqui a pouco Vamos rever o lance Cruzeiro Insiste pela direita Um para o Cruzeiro Um para o Vasco Cruzamento Elton Escanteio Olha o lance Vem o Rodrigo De trás Baiano E Clebson No lance E aí Cerdeira É A meu ver O Clebson Tocou Levemente Na perna Do jogador Rodrigo E ele Com a perna Acabou tropeçando Na outra E caiu Houve um pequeno Toque de Clebson Na perna De apoio De Rodrigo Escanteio Para o Cruzeiro Elton No alto É dele E agora Foi a vez Do Filipão Ficar na bronca Aqui pelo lado Do Cruzeiro Temos 10 minutos No segundo tempo E o Joel Santana Pediu para que o Bebeto Oliveira Preparador físico Do Vasco Avise a ele Quando der 15 minutos Tirando o Júnior Baiano Giovanni no mano a mano Dentro da grande área O lance é perigoso A sobra é de Giovanni Sérgio Manuel Ricardinho Júnior Paulista Volta o lance A bola volta A ser do Cruzeiro Que pressiona Jackson De muito longe Elton A bola é difícil Essa bola que Quica na frente Do goleiro Amigo Essa aí É complicado Por mais segurança Que o goleiro tenha A trajetória dela Muda Tá vendo Depois a calma Do Elton Esperou Pegou em cima Expressão de tranquilidade Do jovem goleiro Do Vasco E o Elton É um goleiro seguro Você tem confiança Quer dizer Passa a confiança Euler Euler botou na frente Passou pelo Kleber Bateu Gol É do Vasco da Gama Euler Na segunda finalização Do Vasco No segundo tempo Euler Faz o segundo Do Vasco Um gol Que muda A história Desse confronto Completamente Luiz Você vê novamente A facilidade E o espaço Que teve Ainda mais O Euler Quanto o Kleber Um jogador veloz Contra um jogador Mais pesado E ele bateu muito bem Essa bola cruzada Sem chance E uma do Fadel De novo pra você O gol de Euler Passou pelo Kleber Levantou a cabeça Chutou Cruzado No canto Dois para o Vasco Um para o Cruzeiro E agora Dois a dois Leva para os pênaltis Bruno Voloz É o que eu havia Luiz Comentado Quando o Cruzeiro empatou Com a situação do Vasco Parecia complicada Mas não era tão complicada Assim O Euler Fez o quinto gol dele Na competição E o Vasco Já tem pelo menos Garantido Os pênaltis Se não perderam O jogo aqui Agora para conseguir A vaga Nos 90 minutos O Cruzeiro precisa De pelo menos Mais dois gols E como está irritado O técnico Luiz Felipe Scolari São as semifinais Da Copa de um Avelange Tiro de meta Para Elton Temos quase 24 minutos No segundo tempo E o Vasco Nessa temporada Já participou Duas vezes Em decisão No caso Dos pênaltis Perdeu o Mundial Interclubes No início do ano Para o Corinthians Quando Edmundo Chutou para fora E venceu São Lourenço Na Copa Mercosul Quando foi campeão Não nesse jogo Evidentemente Mas passou adiante 24 minutos Segundo tempo Dois para o Vasco Um para o Cruzeiro Júnior É O panorama agora É completamente Diferente Né Luiz Até porque O Vasco agora Vai jogar Mais tranquilo Inclusive Porque sabe Que Um possível empate Do Cruzeiro Lhe dá ainda A possibilidade De depois Disputar Na série de pênaltis Saiu jogando mal O Elton Deu um presente Para o Sérgio Manuel O Elton Está fora do gol Sérgio Manuel Voltando ao início De carreira Quando era Ponta esquerda No Santos Ótima inversão De jogada Tentativa do Cruzeiro Elton Antes do Oseas Agora o Vasco Vai ter muito espaço Para os contra-ataques Isso já estava acontecendo Antes Parece que o time Do Cruzeiro Agora tem 5 jogadores Atrás da linha da bola Mas bem atrás Da linha da bola Luiz E para o tipo De jogo Que o Vasco Vai fazer agora Isso é excelente Romário Juninho Paulista Fez a ultrapassagem Não recebeu Romário contra Sorin Giro baixinho Volta o lance Juninho Paulista O Euler O Euler Ele tentou demais Forçou demais No toque de calcanhar Para o Romário Oseas Domina o artilheiro A sobra de Sérgio Manuel Copa João Avelange Semifinais Se mantiver o resultado Vasco Será o adversário Do São Caetano Primeiro jogo Quarta-feira Em São Paulo E o Joel Berra o seguinte agora Quem não tem gás Avisa Quem não tem mais gás Sérgio Manuel Pensa na melhor opção Prende Oseas No peito Ricardinho Tentou o toque de primeira Está jogando Com personalidade Com categoria O Vasco Paulo Miranda Lançamento para a velocidade Do Filho do Vento Bola para a Euler Kleber Agora para não perder A viagem Lembrando Luiz Que esse é o jogo De número 87 Do Vasco No ano 2000 Por isso O Joel preocupado Com gás Do time Festeja a torcida Do Vasco Este gol De Euler Canta aqui No Mineirão Seremos campeões Grito da torcida Do Vasco Sérgio Manuel A bola saiu O Joel agora Chamou aqui o Nasi Pediu para que o Nasi Avise ao Paulo Miranda Para dar uma segurada Euler Um para o Cruzeiro Dois para o Vasco De Jorginho Lançamento para Romário Fabiano Acorda a torcida Do Cruzeiro Essa torcida Teve participação Fundamental No bom fim De primeiro tempo Que fez o time De Luiz Felipe Scolari Filipão vai fazer A terceira substituição Daqui a pouco Alex Mineiro Autor do gol Do empate No Rio de Janeiro Daqui a pouco Na equipe do Cruzeiro Camisa 23 Você tiraria quem Ele vai tirar Alguns jogadores De meio campo Para tornar a equipe Mais ofensiva Isso aí não tem Nem dúvida Vem aí a bomba De Giovanni É de muito longe Giovanni Giovanni Batendo falta Para o Cruzeiro Elton Deu rebote Na sequência Foi atrás da bola Vai sair Donizete Camisa número 5 Euler Passou pelo Sérgio Manuel Puxado Falta a favor Do Vasco Livre na direita Recolhe Paulo Miranda Juninho Paulista Passamos dos 28 minutos Segundo tempo Aqui no Mineirão E nessa altura O Joel fala sozinho E diz o seguinte O que eu falei Para o Paulo Miranda E agora conversando Com o Doutor Clóvis Porque a comunicação Dele com o Alcir Pifo Olha o Ozeias Ganhou do Júnior Baiano Vem o Cruzeiro Ozeias na linha de fundo Prendeu Perdeu tempo Permitiu a chegada Na boa do Júnior Baiano Não tinha ninguém Na área Quer dizer Ele também não tinha Outra opção Para fazer não Ele demorou um pouco Tudo bem Mas ele não tinha Ninguém dentro da área Ele fez a boa jogada Ninguém acompanhou Ele Sérgio Manuel O Jackson Cleber Monteiro No cruzamento Em campo Alex Mineiro Que veio do América Mineiro Para o Cruzeiro Já disputou 55 jogos E marcou 13 gols Luiz Luiz Deixa eu ver aqui rapidamente O Joel Que pediu um tempinho agora Tentando Peraí Peraí Tira de cabeça Sérgio Manuel O seguinte agora Vou botar mais um Para reforçar isso Deve colocar então Mais um jogador De marcação Ele tem o Henrique E também Mauro Galvão E também Mauro Galvão Pedindo toque no Espírito Scolari Henrique Daqui a pouco No Vasco Zagueiro que já jogou Na cabeça de área Sérgio Manuel Um para o Cruzeiro Dois para o Vasco Aqui no Mineirão Nós temos 31 minutos Segundo tempo de jogo Lembrando que O empate por 2 a 2 Leva para os pênaltis A definição do adversário Do São Caetano Você repara Luiz Como é que o Vasco Marca mais Do que o Do que o Cruzeiro O Vasco não dá tempo Para os jogadores do Cruzeiro Respirarem não Estão ali Marcando de cima O tempo todo Tenta empurrar O time do Cruzeiro No grito A torcida Sai o cruzamento Estamos quase 32 Giovani Sérgio Manuel O tempo vai passando A torcida do Cruzeiro Fica impaciente Sérgio Manuel No cruzamento Ricardinho se estica A bola fica com o Romário Contra-ataque do Vasco Juninho tocou de primeira Kleber se antecipa bem Giovani O toque Para o Sorin Klebson Klebson Júnior Baiano Vai para Paulo Miranda A torcida pediu o toque de mão A torcida pediu o toque de mão Sérgio Que legal São Fabiano São Fabiano Romário Tocou de primeira Na trave Júnior Essa era para fechar o caixão Né Luiz Como dizem Como dizem É um azar o baixinho Nessa E a expectativa Que ficou aqui Com o Joel Para saber se a bola Entrou O Joel Estava desesperado Olha o Romário Tentou o drible Caiu Marcada a falta Serdeira É a falta Foi bem marcada Pelo Godoy Estava próximo Na diagonal Sérgio Marcou corretamente Fora da área Foi fora da área Por pouco né Mas foi fora da área 40 minutos Segundo tempo Aqui no Mineirão No primeiro jogo No Rio Dois para o Vasco Dois para o Cruzeiro Torcedor Preocupado Vasco ganha tempo Também nesta cobrança Juninho Bateu na direção Do gol Fabiano soltou Voltou a defender Ele tem pressa Faz a reposição Com o pé Clebson Antes do Sorim Deixa eu aqui Ouvir o Euler Rapidamente Euler falando Dessa possível Classificação do Vasco Para a final do campeonato Você com 3 gols Em 2 jogos Vamos esperar o jogo Acabar Para poder falar Qualquer coisa Eu acho que a equipe Vibrou dentro de campo Que é mais importante Petrinho Botou na frente Falta Falta do Ricardinho Tudo que o Vasco Pode querer Agora é parar o jogo Agora quem vai picotar O jogo Desacelerar o jogo É o Vasco Paulo Miranda Juninho Paulista Jorginho Paulista Consegue Ótimo drible Pela esquerda Melhor ainda o toque Para o Pedrinho Sai o cruzamento E o Joel agora Fala o seguinte Para os seus companheiros De banco Me ajuda Pelo amor de Deus Manda o Juninho Vim marcar aqui Do lado direito Que a gente só tem um jogador Que a gente só tem um jogador Escanteio para o Vasco Temos quase 42 Um para o Cruzeiro Dois para o Vasco Aqui no Mineirão São as semifinais da Copa João Avelange Pedrinho na entrada da área Vasco Valoriza a posse de bola Impedimento Impedimento bem marcado Porque o Juninho Paulista Estava voltando Ele bateu o escanteio Demorou a voltar Como recebeu a bola Foi marcado o impedimento Corretamente pelo Jorge Paulo A torcida do Vasco Que é grande aqui no Mineirão Grita adeus Cruzeiro Ainda temos jogo pela frente Ozeias Sempre muito marcado Falta 42 minutos No Rio 2 a 2 Aqui no Mineirão Vai dando o Vasco Sorim tenta a cabeçada Joel disse que falta um minuto O cronômetro dele está adiantado E agora o quarto O seguinte do Bebeto Pode avisar lá Que já acabou Fábio Júnior Como é que está aí O banco do Cruzeiro Desolado Desolado E até o próprio Luiz Felipe Scolari Já um pouco mais quieto Sem aqueles movimentos bruscos Mais tranquilo assim Nas atitudes O Luiz Felipe Júnior Baiano Isso é porque ele não está vendo Uma reação positiva Da sua equipe Sérgio Manuel Vai cruzar para o Ozeias Sorim de cabeça E se conseguir a vaga Para a decisão do Campeonato Brasileiro O Vasco vai voltar Depois de uma semana No local Onde conquistou a Copa Mercosul Pela primeira vez No Parque Antártica Na quarta-feira Cris com personalidade Ricardinho O Cruzeiro não se entrega O segundo gol do Cruzeiro Leva para os pênaltis Alex Voltou o lance Esse é Ricardinho Todo mundo grita Toque de cabeça Para o Sorim Elton Essa foi uma chance De verdade Ele chegou um pouco atrasado Você consegue desviar a bola A gente vai ver aí por trás Você desvia Ia complicar o Elton Confirmando agora Com a placa Três minutos Luiz Já passamos dos 45 Essa voz é do Bebeto De Oliveira Preparador físico Oséias e Elton Deu Elton Esse é Paulo Miranda Que entrou muito bem no jogo Porque ele entrou Numa posição Olha aí Vai Luiz Três contra dois Paulo Miranda Tentou o drible Perdeu para o Cris Agora ele bobeou Agora era para tocar Tinha um três contra dois Ele entrou numa posição Luiz Que estava sendo executada Pelo Juninho E ele está executando bem Até porque Sabe jogar também Olha a confusão Da defesa do Vasco Um para o Cruzeiro Dois para o Vasco Agora para o Cruzeiro Vale tudo O Cruzeiro vem com todo mundo Tenta no coração No desespero Um empate Semifinais da Copa João Avelange Falta marcada A falta bem marcada O Valdaio próximo E o assistente também O Arnaldo Menezes Levantou a bandeira Fabiano na área do Vasco O goleiro Fabiano Vai tentar a cabeçada Eu falava Agora Vem no coração E vem do jeito que dá Um para o Cruzeiro Dois para o Vasco Momentos dramáticos Aqui no Mineirão Todo mundo Na grande área Sai o cruzamento No segundo pau Fabiano pediu um pênalti Sai o cruzamento O goleiro fica na entrada Da grande área Todo mundo no campo do Vasco A pressão é do Cruzeiro Fabiano está no meio campo Paulo Miranda Juninho Levantou a cabeça Faz o toque para o Paulo Miranda Forte demais Ganha Sérgio Manuel Vamos Oséias pede o cruzamento Bola para o Oséias Ele se estica Toca Com o braço Segundo o Godoy É na verdade Quem marcou Foi o Arnaldo Menezes Porque o Arnaldo Estava melhor colocado Que o Godoy O Godoy a princípio Ia deixar jogar Mas o Bandeira Corretamente Porque ele estava Mais próximo da jogada Marcou Olha o toque Condição legal Romário Olha o gol do Vasco Romário driblou O goleiro Romário Romário Gol É do Vasco Finalista da Copa João Avelange Três para o Vasco Um para o Cruzeiro Um gol Que cala o Mineirão Júnior É Estava para acontecer Já Uns dez minutos Né Luiz Porque Não estava conseguindo O Cruzeiro atacar E o Vasco Tinha sempre contra-ataques É sempre Mais perigosos ainda A torcida do Cruzeiro Aplaude o Vasco Está na final Com o São Caetano Aplaude o Vasco Aplaude o Vasco Aplaude o Vasco Aplaude o Vasco